O Corpo de Bombeiros procura pelo homem que se afogou na Lagoa das Piabas, no Córrego Novo, na região do Vale do Asco. A vítima está desaparecida desde domingo, quando, segundo relatos de familiares, entrou no rio para nadar e desapareceu. Ô, José, ele já sabe quem é a vítima? Nico, o Corpo de Bombeiros prossegue com as buscas do Renildon Pereira da Silva. Ele foi vítima de afogamento na Lagoa das Piabas. Segundo o relato de familiares, o Renilson entrou no Rio Doce para nadar e, em certo momento, ele perdeu o apoio dos pés e começou a se afogar. Os familiares disseram que tentaram ajudar jogando um galho para ele, mas não teve jeito. O Renilson acabou desaparecendo nas águas e, até o momento, ele não foi encontrado. O Corpo de Bombeiros prossegue com essa intensa procura por ele. Nico. É, a gente até fala, né, tomara que encontre com vida, mas, dadas as circunstâncias, esse tempo, né, dificilmente será encontrado com vida.